Olha, português, essa palavra, ou, aula, isso, essa português, tradução, língua e sinalização, eu vou mostrar pra você. Dentro de língua, tradução, duas diferentes, olha, primeiro é essa, e segundo é essa. O primeiro, lê um, assim, ó, livra de escrita, aqueles dois, lê um, o primeiro, lê assim, ó, mão assim, aqui, fazendo esse movimento, e vou estudar, estudar, sim. O segundo, aqui, essa configuração, assim, coloca as mãos assim, faz esse movimento junto. Também, ou dica também, ensinar, isso, olha, palavra português, aula, em língua, tradução é assim, ou assim. Por quê? Depende do contexto, depende, combina estudar, depende, combina ensinar. Por quê? Olha, pessoa, aluno, escola, ele, avisa a todos, eu ir estudar, entendeu? Eu ir, aula, entendeu? Professor, outro ponto de vista, professor, escola, trabalhar, e, tipo, vai, e, tal, eu vou ensinar, entendeu? Porque, ponto de vista, ponto de vista, o aluno sinaliza estudar, professor sinaliza ensinar. Porque, ele, o que faz, e, ele, o que faz, com ações verdes diferentes, por isso sinal diferentes. Mas, parece que alguns descontriam. Como, português, línguas, parece que não combina, porque, palavra português, uma, e línguas precisa, dois? Então, lógico, línguas diferentes. Língua, uma, não, são línguas diferentes. É que, português, língua oral, conceitual, uma palavra possível, aula, porque, é som, é barulho, surdo, sinaliza, visual, língua, combina o quê? Conceito, não, língua, visual, o que faz, o que conção, sinaliza direto, sinalização, por isso, tradução, normal, entendeu? Língua, 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 é presta, ai, mamou.